A gente gostaria de convidar todos que estão acompanhando, que quiserem e puderem, né, se concentrar nesses minutinhos iniciais, para que a gente eleve o nosso pensamento a Deus, ao mais alto, agradecendo por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, reunidos, através do vídeo, né, que apesar da distância física, possamos estar todos reunidos no mesmo ideal do aprimoramento individual e coletivo, pedimos a Jesus e aos benfeitores espirituais que nos envolva nesses minutos, durante esse podcast, envolva cada um daqueles que estão assistindo esse vídeo, que o mentor individual de cada um de nós possa nos envolver, dando discernimento, para que a gente possa aprender um pouco mais nesses minutos, que a gente possa conquistar e conseguir a cura física, espiritual e mental. E gostaríamos de, nesses minutos iniciais, elevar o nosso pensamento e direcionar todos aqueles nossos irmãos que estão no Rio Grande do Sul, passando por dificuldades físicas, emocionais, que as nossas vibrações de paz, de amor, de caridade, possam envolver a cada um deles, que tem passado por essa prova difícil, de modo que possamos nos manter serenos e confiantes, que Deus segue no leme, de pulso punhos firmes e olhar sereno, nos conduzindo e orando e rogando por todos nós. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar, recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.